E aí galera do canal Clube Mundo Rodoviário Tô aqui narrando esse vídeo porque a gente teve um pequeno problema no áudio A gravação do áudio, da voz no vídeo, tá? Esse carro que vocês podem ver é um Chevrolet 26 Um dos primeiros modelos da Chevrolet que veio para o Brasil Esse carro pertence a Caprioli, né? Ele é um Chevrolet 26 Tipo picape, ele é pra carga, né? Vocês podem ver a alavanca dele aí, ó Pra abertura da porta por dentro É um carro muito simples, né? Direção bem, coluna de direção bem grande Estofado bem cimplão Piso de madeira, ele é uma carroceria também de madeira, tá? Vocês podem ver aí no vídeo que você vai mostrar As rodas também são de madeira, tá? Aqui mostrando a parte traseira do veículo aí também pra vocês Vocês podem ver é bem simples mesmo Ele só tem uma lanterna de ré Já esse aqui, agora que eu vou mostrar aí pra vocês É um Ford 1924 Ele é uma das primeiras jardineiras que rodou no Brasil Vocês podem ver o banco aí Lembra muito banco de praça, né? É um banco com a carroceria totalmente de madeira As janelas são essas lonas aí que são desenroladas E você fecha como janela, né? Vocês podem ver que a posição de dirigir é mais centralizada Um pouco Como é um carro mais estreitinho comparado aos ônibus de hoje É praticamente... O carro seria um smart hoje Esse ônibus comparado aos ônibus atuais Vocês podem ver que nem retrovisor tem A coluna de direção é muito grande E como o do lado aqui Ele também é um carroceria de madeira Roda de madeira E tem essa alavanca na frente Que é a alavanca que seria pra dar partida no motor Vocês podem ver que interessante, ó Uma alavanca pra dar partida no motor E como mencionei, ó Rodas em madeira A carroceria também em madeira O tanque de combustível fica debaixo do banco Primeiro banco, né? Aí a lona que é usada como janela do veículo Muito interessante Aí ó, detalhe pra roda de madeira Vocês podem ver É um carro 1934, tá? E aí Beleza 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 o detalhe curioso aqui do Ford 24 vocês podem ver que para a vida dele é um preço vai janela né uma madeira com vidro que ela bascula ali ó vocês podem ver e no 1926 também ele tem um sistema para bascular o vidro dianteiro esse agora é um Ford 1931 também conhecido como jardineiro o vidro que vocês podem ver o vidro dianteiro ele também bascula ele já é uma produção desse que está ao lado podem ver aí ó ele também tem parte da cronceria de madeira só que a bancada já fica mais simples podem ver a forração de bota é praticamente um ouro assim para o placar a alavanca de marcha os pedais aí podem ver o vidro como eu falei também bascula só que ele já é uma montagem um pouco diferente do anterior e o outro ao painel dele é bem simples bem simples bem simples né um pouco e descanso tá no evento aí o limpador de para-brisa gente é na mão você aciona ele na mão a estrutura da cronceria toda em madeira vocês podem ver a famosa jardineira né pessoal a bancada bem simples bem simples aí a maçaneta para abertura é praticamente uma maçaneta de abertura de foco de casa né e para quem já reparou muito lembra um pouco aquela maçaneta da porta da tampa traseira da Kombi tá a gente lembra bastante e aí a roda raiada lembra um pouco roda de moto pessoal o estilo da roda que eu tô falando que é é tá tá mas lembra bastante na roda de moto pelo estilo dos raios e tal o veículo que também pertence a caprioli tá e como o anterior ali que está ao lado ali ele também fazia linha de monte móvel e campinhos tá aí como que era feito acesso dos passageiros aí na parte de trás do carro e aí e e e e e e vocês podem reparar bem que de entre os anos eles foram evoluindo bastante a versão e finalizar mostrando esse aqui que a jardineira já 1928 também um chevrolet já é a versão passageiro do primeiro só que dois anos mais nova e também ainda tinha rodas de madeira o aro da roda de madeira e aí 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 Anos 20 da década de 1920 e 1930, era assim que era o transporte aqui no Brasil. Então é isso, finalizando aqui, passando para vocês um pouco a ver da história do transporte brasileiro, esses carros lá que já rodaram o mundo do estrado do Brasil. E curta também compartilha até a próxima.